Eliton, que é o líder da Regional 7. Isso. A paz do Senhor Jesus, meu irmão. A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor, pastor Ricardo, a paz do Senhor, cada jovem. Irmãos, hoje eu vim pensando, foi um dia bem corrido, foi um dia bem corrido para cada um aqui. Eu vim pensando no que falar. E Deus me fez voltar à memória, lembrar algo, como que foi a convenção da minha família, como a minha família se converteu. Pastor Samuel, eu vim de uma família que era toda do Condamblé. Toda, minha família toda. Minha mãe, que hoje é pastora, toda era do Condamblé. E através da minha irmã, uma jovem que na época tinha 13 anos, ela foi convidada por um tio avô nosso, que era um cristão naquela época, convidada para uma festa. E ela ficou toda animada, se arrumou, fez tudo o que podia fazer uma criança para ir nessa festa. E chegou a festa na igreja. E a festa era a festa da palavra. Mas aí, ela voltou animada dessa festa. Ela voltou falando de um jeito que todo mundo falou, ah, deve ter tido bexiga, deve ter tido bolo, né? Deve ter tido bastante adolescente, bastante criança, para ela voltar animada assim. Ela não, mãe. Não teve bolo. Não teve bexiga. Não teve refrigerante. Não teve nada disso. Nada. Então, o que deu para você ficar tão animada assim? Teve a palavra de Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Então, a gente dá glória a Deus agora. Mas naquele momento, a minha irmã apanhou. Meu Deus. Ela tomou uma surra, por minha mãe ser do candomblé. Sim. Ela tomou uma surra. E aí, no próximo domingo, ela queria ir de novo. E assim foi indo. E ela ganhou a minha avó. Alei. E depois ela ganhou a minha mãe. Benção. Depois ganhou meus tios, dois tios que eram do tráfico. Na época, são pastores hoje. E eu demorei um pouquinho para vir. E eu vim através de uma promessa. Eu quero falar para cada jovem. Deus tem uma promessa na vida de cada um. Amém. Mas basta você, jovem, confiar e acreditar nessa promessa. Eu vi de uma promessa que eu estou vivendo hoje, pastor. Uma promessa que um dia eu seria líder de um rebanho muito grande. Aleluia. Olha isso. Amém. De um rebanho de jovens. E naquele momento eu dei risada. Eu falei, ah, eu estou no mundo. Não tenho vontade de estar na igreja. E o tempo foi passando. Muitas pessoas aqui me conhecem. Irmã Valkyria me conhece. Sabe um pouco da minha história. E aí foi acontecendo. Foi acontecendo. E eu ganhei uma bíblia. Eu ganhei uma bíblia e eu abri a bíblia. E nesse dia que eu abri a bíblia, estava em Josué, capítulo 1, versículo 9. Que diz assim. Não te mandei eu. Esforça-te e tem de bom ânimo. Não pasme, nem te espante. Porque o Senhor, teu Deus, é contigo. Por onde quer que andares. Essa palavra, ela entrou no meu coração. E eu lembro que nessa igreja aqui. Onde a gente está essa noite. Eu passei por aquela porta. Eu dobrei o meu joelho. E desde aquele dia. Teve oscilações? Teve. Desde aquele dia eu acertei o meu Cristo. E não saí mais. Hoje eu posso dizer que eu sou líder de uma regional. Hoje eu sou líder de jovens. Que são maravilhosos. Vocês viram aqui. Jovens que têm ideia. Jovens que estão focados. E na base desse tema. De não negar a Cristo. A minha irmã, ela estava na base desse tema. Isso aí há mais de 20 anos atrás. 20 anos atrás. O tema de não negar a Cristo. Ela não negou a Cristo. Ela voltou de uma festa. Uma festa da palavra do Senhor. Aonde ela apanhou. Mas mesmo assim. Ela ganhou a minha avó. Ela ganhou a minha mãe. Ela ganhou uma família para o Senhor. E hoje a família. A minha família. Pode dizer que através da minha irmã. A gente está na casa do Senhor. Glória a Deus. Eu não sei. Como é que é a família de cada jovem. Aqui eu não sei. Como é que está sendo a sua caminhada. Como está sendo o processo. De cada jovem. Aqui eu não sei. Se muitas das vezes você está aqui. Mas na sua casa. Muitas das vezes Deus usa um inimigo. O inimigo usa ali. Algum familiar seu. Para te afrontar. Muitas das vezes tem jovem que passa por isso hoje. É afrontado dentro de casa. Por estar na casa do Senhor. É afrontado na escola. É afrontado no trabalho. Mas não negue. Não negue. Que a recompensa é grande. Tem bastante testemunho. Como muitos aqui tem bastante testemunho. E eu posso dizer. Que Cristo. O nosso Deus. Nosso Redentor. Ele zela por cada um. Amém? Aleluia. Assim é a grande oportunidade. Salva de palmas, gente. Meu Deus. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.